Nós somos castanheiros. Fazemos parte dos povos da floresta amazônica. Nasci dentro do mato, né? Então minha mãe carregava dentro do paneiro, quebrar a castanha, colher a castanha. Comecei com uns 12 anos. Todos os anos embarcamos em nossas canoas, com nossas famílias, para enfrentar cachoeiras e corredeiras. Vamos às regiões castanhais. É preciso adentrar e sobreviver na floresta para realizar a coleta da castanha. Uma jornada intensa de 3 meses, que até hoje só é possível pela preservação da cultura ancestral. E a integração de saberes tradicionais. A castanha do Brasil é o principal produto não madeireiro da Amazônia. Há muitos anos, essa semente que nasce nas gigantescas árvores castanheiras, é o nosso meio de sustento. Preservar o território, viver apenas os recursos naturais da floresta amazônica, é um exercício cotidiano de resistência. A Comaru, cooperativa mista dos produtores extrativistas do Rio Iratapuru, foi fundada em 1992 com o objetivo de reunir a produção de todos os castanheiros para possibilitar a negociação de melhores preços e valorização da castanha. Agora, para aperfeiçoar a cadeia produtiva da castanha do Brasil, e manter nossa comunidade economicamente ativa, estamos construindo uma indústria comunitária na Amazônia. Socialmente justa e ambientalmente correta. Somos castanheiros. Somos contra a chama do desmatamento. Contra o garimpo. Contra o corte ilegal de madeira. Precisamos da nossa floresta em pé. Nós somos o povo tradicional da Amazônia. Somos quem resiste. Somos a Comaru. Cooperativa mista dos produtores extrativistas do Rio Iratapuru. Ô, castanheiros. Ô, castanheiros. Ô, castanheiros.